Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Caçador em Ação Tô mostrando pra vocês um bodogue Feio pra desgraça Olha isso galera Um bodogue aí que foi mandado fazer Meu pai mandou fazer esse bodogue aí Uma espingarda caseira É boa Juntadeira de chumbo ela é O cano dela também dá quase 4 palmos Olha o tamanho do cano dela aí galera Pelo vídeo aí não dá pra ver bacana não Olha A bicha é feia galera Feia pra desgraça Até o ponto que aquele desgraçado fez Ele não soube fazer direito Cara ele fez essa espingarda aqui Na força do ódio eu acho Eu acho que o papai ficou até devendo pra ele Aí Ele fez na força do ódio Olha aí ó É engraçado que ela tem Ela tem o Como é O gatilho dela aqui ó É embutido E aí pra dentro O gatilho dela só aparece Depois que o cara Puxa o cão pra trás aqui ó Aí depois que puxa o cão pra trás Ele aparece Olha ó O desgraçado ainda colocou uma Um negócio rosa aqui ó Só pra enfeiar a espingarda Já é feia Aí o cano era Não dava um 36 O cartucho 36 é da Grossura desse cano aí Aí pegou e colocou Um cano grosso aqui atrás Um reforço Uma caixa de agulha feia Pra pôr E é isso aí galera Agora juntadeira de chumbo Ela é Ela junta muito chumbo galera Ela coloca A gente coloca Sete caroços de chumbo Dois T Nela Sete, oito Eu gosto de colocar nove Desses nove Que eu coloco Que eu coloquei Já dei um tiro com ela Desses nove Que eu coloquei Eu atirei Eu atirei Parece que foi Mais ou menos A uns 25 metros 25 metros Dos nove Deu cinco caroços dentro Dentro do alvo Dentro do alvo assim Mais ou menos De uns 25 centímetros De diâmetro Eu achei bom Eu achei ótimo E agora eu tô indo ali No mato galera Tô indo ali no mato Pra ver se eu vejo Alguma coisa Quem sabe aí Eu não vejo Uma caçazinha aí É cedo galera Dez horas da manhã Na verdade já é tarde Dez horas da manhã Tô indo lá Pra ver aí O que é que dá Pra fazer lá Quem sabe Eu não dou um tiro Aí eu tô mostrando Pra vocês aí Beleza Tamo junto galera Galera Você que ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve aí No meu canal Dá o like aí No meus vídeos aí galera Que eu tô junto Com vocês aí também Tem noite Geralmente Esses tempos Agora eu não tô Não tô tendo como ir pro mato Que a minha filha nasceu Os camarada que me segue Aí eles devem lembrar De um vídeo aí Que eu fiz aí Há alguns meses atrás Dizendo que a minha esposa Tava grávida Aí a minha esposa Já teve a neném A Esté E Graças a Deus Nasceu bem Com saúde E tá lá Minha filha Graças a Deus E é isso aí Meus amigos Se inscreve aí No meu canal Me dá essa força Me ajuda aí Meu canal Ainda não é monetizado Tá faltando 600 400 horas Pra monetizar Só faltam as horas mesmo De escrito Já tenho Graças a Deus O suficiente Louvo a Deus Pela vida de vocês aí E tamo junto galera Valeu 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 Grande abraço E essa aqui É a maquinazinha E aquilo ali É um forno de carvão Que é o nosso Açaizal Que tá destruído O carro do sol E é isso aí galera Valeu Só quero mostrar Mais um detalhezinho Pra vocês aqui galera Olha isso aqui Presta atenção É Ele fez uma banana Disque Uma banana Aqui Bem aqui Tem um prego Que encaixa Bem aqui Aí eu falei Pra ele Já porque tu não coloca Um parafuso aqui Colocar um parafuso aqui Que nem colocou aqui Não Não sei o que E tal Peguei Deixei de mão O papai foi lá Aí resolveu Essa bomba Olha Sabe qual é a vantagem Também Dessa espingarda aqui galera É que dá Pra gente colocar Numa bolsa Só não dá Por causa do cano Que o cano é monstro Mas dá pra despedaçar ela Tira esse pedaço Tira esse pedaço aqui E mais esse O cara fez ela De três pedaços Eu oro Pra quando atirar Não sai Esses três pedaços Mas é isso aí galera Ela é boa Ela é resistente Sim Ela é bem resistente Bem resistente Eu já atirei Com ela Já uma vez O papai já atirou Com ela Mais umas e outras vezes E graças a Deus Tá tudo bem Tudo normalzinho A madeira é boa Pesada E é isso aí galera Ela só é feia Pra caramba né Feia Pra desgraça Mostrar mais de coisa Olha como ela é Mas é isso aí galera Os nossos avós Nossos bisavós Quando não tinham condição De Comprar uma cartucheira Eles usavam Esses tipos de armas Esses tipos de bodog Talvez era mais bonito Valeu galera Obrigado aí Por vocês assistirem Esses meus vídeos Que Deus abençoe E é isso aí Valeu Tamo junto Grande abraço E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí